Olá meninas e meninos, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Na videoaula de hoje, vamos aprender este lindo tapetão de sala. Meu nome é Érica e se você gosta desse tipo de conteúdo, peço que se inscreva aqui no canal. Ativem o sininho no modo todos, para que toda vez que eu postar um vídeo, vocês serem notificados. A videoaula de hoje será feita na versão destro e canhoto. Então, o outro link da outra videoaula está na descrição do vídeo e no primeiro comentário abaixo. Esse tapetão é muito famoso, conhecido. Quem me conhece lá pelo Facebook já viu várias fotos minhas fazendo deles nessas cores ou em outras cores parecidas. E ele não é criação minha. Ele foi tirado através de fotos. E temos sim a videoaula aqui no YouTube, porém diferente. Ele foi inspirado na videoaula de duas grandes artesãs. Duas videoaulas da professora Edilene Fittipaldi e em uma videoaula da artesã e professora Carla Cristina Crochete. Então, gente, eu vou deixar aqui abaixo também os links das videoaulas. E após as videoaulas desse tapetão, verá o vlog de produção que eu vou explicar certinho. Então, aqui eu fiz a junção de três videoaulas com a minha contagem de pontos, tá? Baseado nelas, eu fiz a minha versão. Porque toda vez que alguém vê alguma foto minha desse tapetão, me chama ou nas mensagens das fotos lá no Facebook, embaixo nos comentários, ou no PV, ou no WhatsApp, ou no Instagram. E eu sempre acabo respondendo com um textão embaixo. Porque eu coloco a quantidade de correntinhas que eu começo, e aí eu digo pra pessoa seguir tal videoaula até tal ponto. E a partir de tal carreira, seguir a outra videoaula, e o bico encontramos em uma terceira videoaula. Sendo assim, por isso, eu gravei para vocês. Na descrição do vídeo, está todo o material utilizado. Eu confecciono com o fio número 6. Eu sempre confeccionei ele com o fio número 6, e com agulha de 3,5 milímetros. Como o meu ponto é apertado, ele fica um tapete firme no chão. Ele não escorrega, pelo menos não no meu ponto. Esse daqui é o sexto tapete que eu faço, e ele fica bem fechadinho. Então, ele fica bem durinho, não tem perigo da pessoa escorregar nele. As flores, folhas e botões, eu dou detalhes de quantos vocês vão precisar no final dessa videoaula. E vou deixar aqui embaixo, também, a videoaula delas, e como que eu aplico. Eu não costuro. Esse tapetão, como eu disse, eu já fiz ele várias vezes. E ele varia a tensão de pontos com a marca do barbante utilizado. Então, ele já pesou de 3,5 kg até a 4 kg. No caso desse, com a aplicação de flores, ele ficou pesando 4,6 kg. Então, vamos considerar 4 kg. Ele ficou na medida de 2 metros de comprimento por 1,5 metro de largura. Então, agora, vamos conferir a videoaula. E os materiais que eu irei utilizar para a confecção dessa peça, são esses daqui. Lembrando que aqui abaixo, na descrição do vídeo, eu vou deixar a marca e a cor certinha de cada barbante desse. Vou utilizar o fio número 6 para a confecção dessa peça. Aqui, gente, eu vou utilizar a cor marrom escura. Ou, dependendo da marca, é marrom escura, tabaco, marrom café. Aqui, eu vou utilizar esse tom aqui. Em algumas marcas, ele é o bege, castanho, castanha. Esse daqui, eu vou utilizar o cru. Esses daqui são big cone de 1,8 kg. E aqui, eu separei dois crus de 1 kg. Vou utilizar para as flores, esse tom aqui de marrom com telha e cru. E vou utilizar o fio duna para as folhinhas. Eu prefiro o fio duna, porque fica um trabalho mais delicado. Porém, vocês podem utilizar qualquer verde, ou seja verde normal, número 6, ou mesclado também. Vou utilizar aqui a balança, para passar todas as informações certinhas para você. E vou utilizar fita métrica. A fita métrica é muito importante para vocês calcularem o tamanho que vai ficar o tapete de vocês. Vou utilizar tesoura para os arremates e para a confecção dessa peça. Para ela ficar mais firminha, eu vou utilizar a agulha de 3,5 mm. Então, agora, vamos para a nossa videoaula. Vou iniciar aqui o meu trabalho com a cor castanha. E vou fazer 83 correntinhas. Então, vou pegar o meu fio aqui, dar uma volta, pegar ele na agulha e passar aqui dentro. Então, já temos aqui a linha firme na agulha. Agora, vamos fazer as 83 correntinhas não muito apertadas. Então, uma, duas, três, quatro. Vou fazer as minhas e já volto. Fiz aqui as minhas 83 correntinhas. E agora, nós vamos fazer mais quatro correntinhas. Então, vem aqui. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Vamos laçar o fio e contar a partir da agulha, cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro. E na quinta correntinha, vamos introduzir a agulha, puxar o fio, puxar novamente uma laçada e fazer um ponto alto. Essa parte aqui, gente, não será um ponto alto. Ela será a alcinha desse canto do tapete. Então, agora, vocês vão pegar aqui, porque essa carreira vai, vamos pra lá com esse, com pontos altos. Vamos chegar lá na ponta e vamos voltar com pontos altos no mesmo cordão de correntinhas. Então, vamos laçar o fio, vir aqui, ó, nessa correntinha de cima e vamos fazer ponto alto, tá? Então, vamos pegar apenas a de cima, porque depois nós vamos voltar aqui pegando a argolinha de baixo. Então, vou fazer o meu aqui até na última correntinha e já volto. Voltando aqui, pessoal, e agora uma dica bem importante. Com o tanto de correntinhas que vocês começaram, vocês vão terminar o trabalho. Então, aqui eu tenho 83 pontos altos. Agora, eu vou dar a dica para vocês fazerem de qualquer tamanho e qualquer modelo. Esse tapete aqui, ele é múltiplo de quatro, tá? Então, ele é múltiplo de quatro mais um. Então, como que vocês vão fazer? Aqui, na outra ponta, nós fomos e voltamos. Aqui, esse primeiro ponto aqui, nós sabemos que é uma alcinha, não é um ponto alto, tá? Então, eu vou começar a contar com vocês a partir daqui, que ainda não tem alcinha. Para qualquer trabalho que vocês verem, gráfico ou foto, pra vocês tirarem, não importa qual, vocês vão ver a carreira inicial, ok? Então, como vai ser isso? Esse tapete aqui, eles são quadradinhos de três pontos altos com o intervalo de uma correntinha. Não vou fazer nessa próxima carreira ainda. Porém, eu sei que nas próximas carreiras, ele terá três pontos altos com uma correntinha. Então, aí, vocês vão ver, seja tapete retangular ou oval, quadrado, vocês vão ver como que vai começar. Quadrado, geralmente, começa pelo meio, né? Mas, se ele começar com a carreira de baixo, vocês vão ver, aprender a contar quantos pontos vocês vão precisar para uma passadeira, um tapete pequeno, ou, no caso aqui, um tapetão. Tapetão de sala pode ser aqueles desenhos que comecem de uma ponta à outra, ou pode ser como esse, que começa pelo centro. Então, vocês têm que descobrir quantos pontos tem no centro e quantos pontos vocês vão precisar. Então, para esse tapete aqui, nessa medida aqui de 83 correntinhas, caso vocês queiram fazer maior uma passadeira ou um tapete maior, vocês aumentem de quatro em quatro. Caso queiram fazer menor, diminuam de quatro em quatro, tá? Ok, Érica, eu não quero fazer o meu cordão com 83 correntinhas. Como que eu faço para descobrir os pontos do meu tapete? Então, vocês vão lá na foto, provavelmente, né, tem que ser uma foto que dê para vocês contarem os pontos. Mas, se forem aqueles tapetes de quadradinhos, dá para ter uma noção se terá dois pontos ali, quantas correntinhas de intervalo, se terá três pontos ou quatro. Então, vocês vão contar aquela carreira. Então, eu sei que eu preciso de três pontos altos. Então, eu conto lá na primeira carreira de correntinhas. Três pontos altos, mais uma correntinha de espaço, mais três pontos altos, mais uma de espaço, mais três pontos altos, mais uma de espaço, até no fim. Logicamente, quando chegar no fim, não vai terminar com a correntinha de espaço, vai terminar com os três pontos do bloquinho. E aí, sim, teremos uma alcinha em cada ponta do trabalho, certo? Então, caso vocês não entendam, esse tapete é bem simples. E essa dica que eu acabei de dar para qualquer tipo de trabalho também é simples. Se não entenderam, voltam o vídeo, que dá para entender certinho. Então, vocês contem em qualquer trabalho o tanto de pontos altos no bloquinho e o tanto de correntinhas de intervalo. Então, vamos seguir aqui com o nosso tapete. Chegando aqui até com ponto alto, até na última correntinha, vamos fazer como lá na outra ponta. Fazer quatro correntinhas. Então, uma, duas, três, quatro correntinhas. Vamos vir aqui no pezinho aqui e fazer um ponto baixíssimo. Então, aqui tenho a minha alcinha. Vou subir aqui para dar a altura de um ponto alto, três correntinhas. E aqui, gente, temos esse fio. Nós já vamos trabalhar em cima dele para já ir arrematando. Então, venho aqui no próximo ponto alto e faço outro ponto alto, no próximo outro ponto alto. E assim, nós vamos fazer por toda a carreira até chegar aqui no último ponto alto, deixando apenas a alcinha. Vou fazer o meu e já volto. Cheguei aqui, pessoal, no meu último ponto alto feito e agora temos a alcinha. Então, vocês não fazem aqui muito largo para caber certinho aqui nessa alcinha. Então, vamos fazer aqui uma correntinha e dentro da alcinha vamos fazer três pontos altos. Tenho aqui o meu primeiro, meu segundo e o meu terceiro ponto alto. Vocês vão fazendo e puxando para caber tudo. Mais uma correntinha e mais três pontos altos. Então, tenho o meu primeiro, o meu segundo e o meu terceiro. Novamente, uma correntinha de espaço. E mais três pontos altos. Aí, vocês vão ajeitando. Vai parecer estranho que está torto, que não está certo. Mas, fiquem tranquilos que na próxima carreira, esse canto aqui vai se ajeitar, tá? Ele não vai ficar feio. Mais uma correntinha e a última sequência aqui de três pontos altos. Puxem bem, tá, gente? Então, nós vamos ter aqui quatro bloquinhos, né, de três pontos altos separados por uma correntinha. Então, saí aqui da parte reta, tenho uma correntinha, três pontos altos, outra correntinha, três pontos altos, outra correntinha, e os três pontos altos, e outra correntinha, três pontos altos. Então, tem uma sequência de uma, duas, três, quatro sequências com três pontos altos, tá? Então, vamos fazer aqui uma correntinha novamente de espaço, laçar o fio, vir aqui, ó. Tomem cuidado pra que quando estiver bem juntinho, vocês não esqueçam desse pontinho aqui e pulem ele, tá? Então, vocês estão vendo que aqui é o primeiro ponto, então, tem que ter um ponto aqui em cima. E aí, esse é o segundo. Então, tomem cuidado para não vir direto para o segundo. Então, vamos laçar o fio, vir aqui no primeiro em cima. Esse é o ponto mais chatinho do tapete inteiro, tá? Que aqui, ó, notem que eu vou tentar colocar aqui a agulha, o meu ponto é bem apertado, por isso um pouco de dificuldade. E a agulha vai automaticamente já para o segundo ponto. Olha só, gente, consegui. Então, agora, nós vamos fazer pontos altos até lá no final do trabalho. Chegando aqui na outra ponta, vamos fazer exatamente como aqui do outro lado. Uma correntinha e três pontos altos dentro da alcinha. Não façam muito largo para ter dificuldade em caber aqui. Mais uma correntinha e vamos fazer a segunda sequência de três pontos altos. Mais uma correntinha e, novamente, três pontos altos. Vamos fazendo e puxando os pontos de vocês. Mais uma correntinha e a última sequência de três pontos altos. Lembrando que são quatro sequências. Tem aqui o meu segundo e o meu terceiro ponto alto. Uma correntinha, vamos vir aqui, no comecinho aqui, desse primeiro ponto, que é a terceira correntinha que subimos, e vamos fechar com um ponto baixíssimo. Que tentem fazer um pouquinho apertado quando fazemos essa emenda aqui, para o tapete não ficar muito aqui meio aberto. Então, ó, gente, temos as nossas quatro sequências de três pontos altos. Ele está assim mesmo, mas depois ele vai se ajeitar, tá? Então, aqui, gente, vamos subir três correntinhas. No meu caso, eu gosto de subir duas, para dar a altura de um ponto alto. Porque essa alcinha aqui, que por mais que nós façamos ponto baixíssimo, ainda fica uma partinha aqui elevada. Então, eu gosto de subir dois pontos altos, tá? Então, eu vou subir aqui, dois pontos altos. Aí, aqui, eu vou fazer mais dois pontos altos em cima dos próximos pontos. Aqui, deu uma desfiada aqui. Então, aqui, vamos ter um bloquinho de três pontos altos em cima dos três de base, tá? Então, aqui, tenho os meus três pontos altos, uma correntinha de intervalo, pulo um ponto de base. E no próximo, faço novamente outra sequência de três pontos altos. Então, nós vamos fazer assim até o final, não pular nenhum ponto a mais do que o necessário, tá? Então, são três pontos altos separados por uma correntinha. Vou adiantar o meu aqui, já volto lá no final, antes da curva com vocês. Voltando aqui, gente, já fiz toda a minha sequência e cheguei na curva. Aqui, eu mantenho a minha correntinha de espaço, vou laçar e vir aqui, no meio desses daqui. Ou seja, vamos pular três pontos altos e aqui, nesse intervalo de uma correntinha, vamos fazer três pontos altos. Aqui, gente, vamos fazer duas correntinhas. Somente nos cantos teremos duas correntinhas. Vamos fazer novamente, três pontos altos no mesmo lugar. Temos aqui o nosso primeiro leque de três pontos altos, duas correntinhas e três pontos altos, tá? Aqui, agora, vai ser a sequência de um dos cantos do tapete. Então, nós vamos fazer uma correntinha de espaço, vir aqui, no próximo intervalinho, e aqui dentro, fazer três pontos altos. Aqui, novamente, vamos fazer uma correntinha de espaço, e esse não é leque, o leque será feito aqui. Vamos vir no próximo intervalinho aqui, pulando três pontos aqui de base, vir aqui nesse meio, e fazer novamente um leque de três pontos altos, duas correntinhas e três pontos altos. Então, aqui no nosso canto, ficamos com um leque, um espacinho de uma correntinha, três pontos altos, uma correntinha e novamente o leque. Vou fazer aqui uma correntinha e vir aqui, novamente, prestem atenção, pulem os três aqui que estão dentro do espacinho, e venho aqui no meu primeiro da parte reta, e vamos fazer em cima dele um ponto alto, tá? Novamente, outro ponto alto e outro ponto alto, ficando aqui com três pontos altos. Um ponto alto, uma correntinha de espaço, pular um ponto de base, e fazer novamente três pontos altos. Então, vai ser a mesma sequência da carreira que acabamos de fazer, tá? Então, assim. Vou seguir até aqui, na outra ponta. Quando chegar aqui, vou fazer novamente, igualzinho essa, o leque, os três pontos altos e o leque, e vou voltar com vocês aqui, para nós fecharmos essa carreira. Cheguei aqui na outra ponta, vamos fazer uma correntinha, vira aqui. Ah, lembra que eu subi duas correntinhas, então, se você subiu duas, será na segunda, ou caso você tenha subido três, é na terceira. Introduza a agulha aqui, puxa o meu fio e faça um ponto baixíssimo. Então, ficando assim. Pessoal, uma dica muito importante que eu esqueci de falar. Caso não tenha dado certo a contagem de pontos, tanto desse lado como desse, não tem importância. Vocês não precisam ficar loucos aí. Caso aqui tenha faltado ou sobrado algum ponto, vocês vão adaptar. Adaptar, não estou falando para fazer errado, é uma coisa assim, é uma adaptação que fica imperceptível quando o trabalho estiver pronto. Então, não aqui, vamos supor que faltou um pontinho aqui, para vocês fazerem essa sequência. Então, não aqui, vocês venham, sim, mais ou menos aqui ou aqui, e coloca dois pontinhos juntos. E aí, continuem que vai dar certo, tá? Então, vocês adaptem, que tudo dá certo. Agora, aqui, gente, nós precisamos caminhar e vir dentro aqui desse intervalinho de uma correntinha. Então, vou caminhar no meu segundo ponto aqui com o ponto baixíssimo. Vou vir para o terceiro ponto caminhando e vou vir aqui no intervalinho caminhar também, ó. Já estou aqui dentro, subo três correntinhas. No meu caso, eu vou subir duas. É um ponto alto e novamente um ponto alto. A partir agora, gente, dessa carreira que estamos começando, nós vamos fazer o tapete inteiro sem mudar um único ponto, uma única correntinha, tá? Não mudem para o tapete não ficar errado. Se vocês seguirem essa sequência que eu vou explicar agora, não tem como esse tapete dar errado, tá? Por mais que você seja uma iniciante, não tem como esse tapete dar errado. Então, fiz aqui três pontos altos dentro do intervalo. Faço uma correntinha de espaço. Vou vir dentro do próximo espacinho e fazer novamente três pontos altos. Novamente, uma correntinha de espaço e três pontos altos no próximo espacinho. Aqui, essa sequência será toda essa. Vou cortar o meu aqui, porque não há necessidade. E vamos nos encontrar aqui nessa pontinha. Aqui, gente, cheguei ao final do trabalho. Então, qual vai ser a diferença aqui? A única coisa é que vocês sempre vão fazer bloquinhos dentro de intervalos até no leque. Então, no caso aqui, ó, notem que esse bloquinho começou aqui. Então, a carreira de cima, ela vai vir até o próximo. Então, em todos os intervalos desse tapete, temos que ter pontos, certo? Então, chegamos aqui até o final e vamos fazer uma correntinha novamente de espaço. Vamos laçar o fio e vir aqui dentro desse leque. Então, vamos fazer novamente um leque com três pontos altos. Duas correntinhas e novamente três pontos altos. Vamos fazer uma correntinha de espaço. E notem, gente, que aqui nós já vamos ter dois espacinhos da carreira de baixo. Então, vamos fazer dentro do primeiro aqui. Três pontos altos. Notem que o nosso tapete já está tendo formato retangular. Então, agora, vai ficar mais fácil. Fiz aqui os meus três pontos altos, que não é leque. Vamos fazer uma correntinha e no próximo espacinho, mais três pontos altos. Vamos fazer novamente uma correntinha. E vir aqui dentro do outro leque e fazer três pontos altos. Duas correntinhas e mais três pontos altos dentro do mesmo intervalinho, tá? Aqui já estamos terminando a nossa curva. Vamos fazer uma correntinha, ficando assim, gente. Vamos fazer aqui uma correntinha. Vir aqui no próximo espacinho, depois desse leque, e fazer dentro dele três pontos altos. Mais uma correntinha. E aqui, gente, a sequência de três pontos altos dentro de cada intervalinho, separados por uma correntinha. É, novamente, uma nova dica. Qualquer trabalho que vocês estejam fazendo, principalmente esses maiores, seja esse, seja quadrado, redondo, principalmente. Vão fazendo as carreiras e colocando em uma superfície reta. Na mesa, no chão. E aí, vamos supor que está torto. Eu recebo muitas perguntas. Ah, por que o meu tapete fica torto? Gente, vai dando uma ajeitadinha com a mão, tá? Coloquem, vejam se não está ficando muito embabadado, se ele não está querendo fechar, ó. Notem que o meu está retinho. Aqui, ele não está quadradinho? Não, ele não está. Mas, na próxima carreira, ele vai ficar quadradinho, tá? Então, notem que o meu está reto. E vão fazendo isso com o de vocês. Pra ter certeza que ele nem vai embabadar e nem ficar fechado. Pra ter certeza que quando nós colocarmos no chão, quando jogar, ele vai ficar. Então, vou fazer aqui toda a minha sequência. Chegando aqui, vou fazer novamente. Leque dentro de leque. Três pontos altos nesse espaço. Mas, três pontos altos nesse espaço. Leque aqui. Uma correntinha de intervalo. Novamente, três pontos altos aqui. E vou fechar uma correntinha de intervalo e vou fechar aqui com um ponto baixíssimo. Quando eu chegar aqui, eu volto com vocês. Se tiverem dúvida desse canto, é só voltarem e fazerem igual esse. Cheguei aqui, pessoal. Faço uma correntinha. Venho aqui, na minha segunda correntinha. E fecho com um ponto baixíssimo. Vocês vão fazer isso aqui até o final do tapete. Vão caminhar no próximo ponto, no terceiro ponto, e dentro do intervalo. Estando aqui, novamente. Vou subir duas correntinhas e fazer aqui, novamente, mais dois pontos altos. Espaço de uma correntinha e mais três pontos altos. E agora, eu vou explicar quantas carreiras vocês vão precisar para fazer nessa cor aqui, tá? Então, vamos lá. Aqui, gente, pra fazerem esse tapete igualzinho o meu, não tem uma sequência muito certa. Então, vocês podem pegar a fita métrica e ver quanto que vão precisar de cada cor... Para o tapete ficar do tamanho que vocês desejam, tá? No meu caso aqui, eu tenho aqui, essas carreiras aqui de pontos fechados, eu ignoro elas. Então, aqui, gente, a partir desta primeira de quadradinhos, eu vou ter nove carreiras com essa cor aqui. Então, eu já tenho aqui duas, eu estou começando aqui a minha terceira carreira, e eu vou fazer até ter nove carreiras, tá? Quando eu tiver nove carreiras, eu vou cortar o meu fio e voltar aqui com vocês. Caso vocês estejam fazendo esse tapete de apenas uma cor, vocês vão fazer até atingir o tamanho necessário, tá? Se vocês estiverem fazendo de apenas uma cor, podem pausar o vídeo e fazer até na parte do bico, tá? Lembrando que esse daqui, ele é parecido, mas ele não é o bico russo, tá? Eu faço um pouquinho diferente. Então, vocês vão continuar fazendo essa mesma sequência aqui. Quando chegar aqui, vão fazer tudo igualzinho. Leque dentro de leque, nesse espacinho, três pontos altos, uma correntinha, três pontos altos, uma correntinha, três pontos altos, e o leque novamente. Intervalo de uma correntinha e pontos altos separados por uma correntinha em cada alcinha do trabalho. Então, vou dar continuidade aqui ao meu tapetão e já volto depois de ter feito nove carreiras dessa. Caso vocês estejam fazendo com duas cores, calculem aí quantos vocês vão precisar. Vou fazer o meu e já volto. Voltando aqui, pessoal, já fiz aqui as minhas nove carreiras. Então, agora, eu vou vir aqui, fazer uma correntinha e fechar com um ponto baixíssimo aqui. Vamos fazer mais uma correntinha e puxar. Então, aqui nós já vamos cortar o nosso primeiro fio. Depois, aqui nós vamos arrematar. Puxa bem. E agora, gente, vamos fazer a nossa primeira troca de cores. Aqui eu vou dar uma dica muito importante para vocês. Então, aqui, gente, essa videoaula que eu estou gravando é uma encomenda. Então, a partir daqui, eu vou ensinar a vocês a calcular quanto que vocês vão fazer de cada cor. Não é que o jeito que eu faça seja exatamente o jeito que vocês terão que fazer. Eu não faço as minhas carreiras iguais. Eu não faço o mesmo tanto de carreiras que eu coloquei nessa cor, eu faço na outra e na outra até terminar o tapete. Não. Eu faço de acordo com a minha necessidade. Ao longo que eu vou fazendo o tapete, eu vou ver se ele vai passar ou vai faltar um pouquinho o tamanho. Então, assim, eu ajusto as carreiras. Então, aí, vocês calculam a de vocês. A única coisa que eu prezo nesse tapete é que a parte que vai as flores seja mais larga que as outras. Um pouquinho mais larga. É a única regra que eu coloquei nesse tapete, pra mim. Então, agora, eu fiz aqui essa carreira com a cor castanha. Vou vir agora com a cor marrom escura. E depois, teremos o cru. Então, com a cor cru, será um pouquinho mais larga, porque lá irão as flores. Então, pra vocês terem uma base, caso o ponto de vocês seja maior. Então, vocês meçam aqui do meio até onde deu aqui, tá? Então, no meu caso aqui, da carreira do meio até aqui, deu 12 centímetros, tá? Então, até agora, o meu tapete de um lado ao outro, ele deu aqui um pouco mais de 24 centímetros, tá? Então, só pra vocês terem uma base aí. Então, aqui eu fiz esse centro e mais nove. E agora, uma dica importante para vocês trocarem de cor. Notem que, conforme nós fomos crescendo a carreira, nós fomos indo assim, certo? Então, eu comecei aqui, e notem que o meu fio foi cortado ali. Então, agora, para esse tapete não acabar ficando torto, nós não vamos emendar o outro fio aqui. Então, eu vou vir aqui, depois do leque, e vou amarrar o meu fio. Então, aqui vocês amarrem como vocês quiserem. Se quiserem dar um nó, dois, ou quem começa fazendo ponto baixo, pode ser também. Geralmente, eu dou nó. Às vezes, eu começo também com ponto baixo. Então, aqui, gente, vamos puxar o fio, fazer o nosso primeiro ponto baixo. E vamos subir duas correntinhas. Então, aqui, temos a altura de um ponto alto. Então, agora, vou laçar o fio, fazer novamente mais dois pontos altos aqui dentro. Notem que é a mesma coisa da carreira anterior. Então, aqui, gente, uma correntinha. Aqui, depois, nós vamos arrematar aquele fio. Então, e aqui, vamos fazer a mesma sequência de três pontos altos. Três pontos altos, uma correntinha de intervalo, e mais três pontos altos. Então, vai ser a mesma sequência, gente, o tapete inteiro, tá? Lá nos cantos do nosso leque. Então, vamos lá. Aqui, agora, com a cor marrom, eu vou fazer dez carreiras, tá? Então, vou fazer dez carreiras iguaizinhas a essa daqui. Notem que o meu tapete aqui, ele está quadrado certinho. Ele já tomou aqui o formato. Ele está retinho, não está embabadado. Olha a outra ponta dele, que lindo que ele tá ficando, tá? Então, vocês não vão acrescentar nenhuma correntinha em nenhum ponto a mais, tá? Então, vou fazer aqui as minhas dez carreiras de marrom. E aí, eu volto pra medir quanto que ele já está ficando e pra fazer a troca de cores. Voltando aqui, pessoal. Terminei aqui com a minha segunda cor, que foi a marrom. E notem que o trabalho, ele está retinho, tá? Então, aqui, como eu expliquei para vocês, eu já cortei o meu fio. E eu vou iniciar com a terceira cor, depois do leque, lá no início do trabalho. Então, aqui, gente, vamos medir quanto que está ficando no meu ponto. A partir daqui, já dá pra vocês terem uma noção melhor de quanto que vocês vão precisar... ...pra fazer o tapete do tamanho que vocês desejam. Então, aqui, gente, como eu expliquei, aqui do meio até nessa parte aqui, deu 12 centímetros, certo? Então, aqui, eu fiz dez carreiras de marrom. Então, aqui, do marrom, eu fiquei com 11 centímetros. Então, quer dizer que aqui, eu acrescentei 22 centímetros. 11 e 11. Então, vamos ver agora com quanto que eu estou já no meu ponto para vocês terem uma base. Então, aqui, da pontinha até aqui, eu já tenho um pouco mais de 46 centímetros. Esticando, vamos colocar, passou até de 47 centímetros. Vamos colocar que temos aqui 47 centímetros. Agora, eu vou entrar com o tom cru. Com o cru, eu vou fazer 14 carreiras, tá? Então, pra vocês terem uma noção aí, se vocês estiverem trabalhando com três tons como eu... ...vocês vão ver quanto que dá 14 carreiras no ponto de vocês. Então, no meu caso, aqui, eu tenho nove, dez, onze, doze, treze, quatorze. 14 carreiras, para mim, seria até aqui. Então, vamos ver. 14 carreiras, para mim, ele vai dar um total de 16, é isso? É 10, 11, 12, 13, 14. Ele vai dar um total de 16 centímetros. Então, 16 com 16, 32 centímetros. Então, aqui, gente, eu já sei que com o tom cru, eu vou acrescentar 32 centímetros, certo? Então, vamos colocar aqui 32 centímetros, que será o tom de cru, mais o tanto que eu já fiz dele. Então, aqui, 32 centímetros. Ele já está dando aqui 79 centímetros. 79 centímetros, temos que levar em consideração o pico que eu vou fazer. O pico, ele vai dar aproximadamente uns 4 centímetros, até um pouco mais. Então, eu já tenho aqui 79 centímetros, eu vou acrescentar aqui, um, dois, três, quatro, vai dar até aqui. Vou acrescentar 9 centímetros, 4,5 de um lado e 4,5 de outro, tá? Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Então, colocamos, né, que o nosso tapete aqui, no meu caso, o meu, ele tá dando 88 centímetros já com a cor cru, tá? Então, depois do cru, eu vou repetir essa castanha e o marrom novamente. E o bico vai terminar com o cru. Então, vou ver depois quantas carreiras eu vou precisar de cada. Vou fazer o meu aqui no cru, 14 carreiras, e depois eu vou fazer 11 carreiras desse daqui. Aí, eu volto aqui para medir com vocês quanto que o meu está ficando.